Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Tarf Hell e hoje eu estou aqui junto com a Sofia! Olá! E hoje nós estamos aqui pra fazer o desafio das 150 fases. Então, antes do vídeo começar, já deixa o like de vocês, se inscreve no canal, a like, sempre pra não perder nenhum vídeo. E é isso aí, Sofia, você está preparada? Sim, vou até colocar minha Halo aqui. Beleza, eu vou pôr a mesma Halo que você, pra gente ficar gêmeas de Halo também. Vamos pôr o mesmo efeito? Qual que você está usando? Beleza, gente! Beleza, pessoal, começa a partida, então vamos lá. E Sofia, ó, você pode comprar o que você quiser. Se você quiser comprar, sei lá, mola, alguma coisa, está valendo, beleza? Eu vou comprar mola. Tá bom. Eu vou comprar mola, porque eu me... Ai, eu já... Já comecei caindo, né, gente? Que maravilha! Meu Deus! Gente, eu só não vou passar normal, porque a gente só tem uma hora pra passar. Só, só uma hora! Mas, porque, tipo... Ah, eu vou comprar isso daqui logo. E eu não gosto de mola fundida, então eu vou comprar mola de negócio. Sofia, pra facilitar a nossa vida, eu vou comprar a Checkpoint. Isso! Ai, graças a Deus. Porque eu acho que isso aqui vai ser muito melhor. E também eu vou comprar isso aqui, que é pra facilitar. Saltos duplos pra gente chegar mais rápido no final. E... Nossa, graças a Deus. Aqui. E se eu comprar a Invisibilidade? Invisibilidade. Ah, não. Ah, não. Ah, eu te mato. Não, tá bom, tá bom. Não vou comprar. Nossa, eu nunca mais jogo, então. Não, não vou comprar, não. Não vou comprar, não. Ai, ai, vamos... Vocês tem que coitar. Faz isso com isso, é... Ai, que su... Ai, eu lembrei que tava... Agora que eu lembrei que tava com... Checkpoint? Que eu que... É, não. Que tava com... O negócio que eu mesma tinha colocado. Escudo. Escudo? Ah, mano. Tá, vamos lá. E eu estou chegando... Nem na metade. Vamos lá, vamos lá. Nossa. Eu amo... Nossa, faz... Nossa, tu no começo ainda. Gente, pra onde que... Ah, tá, é por aqui. Mas não, tava perdida nessa fase, gente. Ela é muito... Muito coisada. Qual fase que tu tá? Na amarela. Qual? Tem muitas amarelas. Nem dá pra enxergar. Tem muitas amarelas. Ô, você viu que ali do lado fica... Quando você passa pela fase, fica... Como que fala? Tipo, o coisinha... O checkpoint, né? A bandeirinha muda pra cor da fase e eu caí. Ah, vi, vi. Verdade. Acho que é pra diferenciar, sei lá. É, acho que é pra, tipo, marcar por qual você já passou, né? Sim. Tá, vamos lá. Ai, ai, gente. E quando que vai ser festa junina mesmo, Sofia? Eu não sei, mas acho que, se eu não me engano, é pro final de meio de junho. Se eu não me engano. Cara, eu lembro que, tipo, uma vez teve festa junina na minha escola antiga, né? E tal. Aí, cara... Caraca, eu não paro de cair! Aí... Aí, o que aconteceu? A gente ia fazer uma dança lá... Ai, eu esqueci o nome da dança. Mas a gente ia dançar com um par lá, né? A gente ia, tipo, as meninas iam dançar com os meninos. Aí, a gente tinha que escolher... Eu não sei se essa era a apresentação de festa junina, ou se era do Natal. Não lembro. Mas aí, a gente tinha que... A gente tinha que escolher uma camiseta branca. Aí, tipo, eu fiquei caçando um monte de uma camiseta branca. Eu nunca tenho essa camiseta branca. Eu também não tinha. Só que, tipo, não era camiseta. Era regata branca. Aí, tipo, era meio dificinho de achar pro meu tamanho na época, né? Porque não era todo lugar que você achava uma regata branca pra uma criança de quantos anos eu tinha? Acho que uns sete, oito, sei lá. Aí, uma... Acho que é a irmã de uma amiga minha. Não lembro. Trouxe uma regata branca, mas no final eu usei a que a minha mãe comprou. Nossa, assim, é sempre uma camiseta branca. Eu nunca tinha. Era incrível. Nossa. Eu nunca usava. Aí, teve uma vez que a gente também... Que a professora fez os negócios lá de coreografia. Aí, a gente tinha que usar uma sainha lá. Nossa, muito legal. Aí, eu lembro que eu tinha a minha professora preferida, cara. Minha professora preferida. Não vou estar explanando os nomes, né? Mas, tipo, eu tenho muita vontade de encontrar de novo. Porque ela era a minha professora, acho que, do... Qual que era? Caiu de novo. Deixa eu chorar. Eu acho que ela era do terceiro ano meu. É, quando eu tava no terceiro ano. E daí, ela era a minha professora preferida. Até hoje, minha professora preferida. Só que daí, ela se mudou pra outra cidade daí. Eu nunca mais achei ela. Ah, eu já tive professora preferida e professora que tinha marcação comigo. Você já teve professora que tinha marcação com você? Cara... Como assim eu vim aqui pro início? Sofia! Sofia! Meu checkpoint não salvou! Reinicia! Eu já fiz isso! Ah, não! Eu fui roubada! Eu fui roubada! Eu fui roubada! Gente, eu não tô pensando nisso. Eu tava lá em cima! Ah, como assim? Salvou! Ai! Ai! Finalmente. E eu tô muito feliz também, gente, porque esse ano, as minhas notas eu fico com tudo azul. Foi o mesmo primeiro trimestre, né? É. E eu, tipo... Eu faltei duas semanas de aula do começo do ano. Ou seja, isso influenciou muito as minhas notas. Mas, tipo... Todas eu tirei de oito pra cima. Menos uma. Uma bendita nota. De uma matéria que eu só tinha uma vez na semana. E que todos os conteúdos que ela passava eram muito importantes. Tipo... Aí, se você não fizesse, você já ficaria com uma data um pouco abaixo. Sofia! Fazer rara! O que que é isso? Fazer rara! Caraca! Caraca! Eu nunca vi essa fase. Olha aqui! Gente! Que bonita! Que massa! Olha que massa! Deixa eu tirar a print. Nossa, eu nunca vi essa fase. Eu também não. Ela é da... Ela é da... Ela é da... Lembra aquela atualização do Tar, das bandeirinhas? Sim. Então. Só que ela tá diferente. Eu não sei. Eu não sei se é diferente. Que massa! Olha, gente. Que bonita! Tem mais uma fase rara lá em cima. Sofia! Caramba! Bora, chega lá. Bora, bora, bora. Deixa eu... Vamos passar. Tem uma brilhante lá em cima. Eu vi pela... Pela trava do shift. Nossa. Ai, eu quero chegar. Eu também, eu também. Vamos tentar chegar lá, Sofia. Bora chegar. Sim. Se o meu Roblox aqui, né? Se o Tar, se eu colaborar comigo. Não ficar de marcação, né? Comigo. Tá tudo ótimo. Aí você consegue. Aí fica mais de boa pra chegar. Nossa, mas a gente tá bem perto daquela fase. Ai. Quero chegar lá. Esses dias... Esses dias não. Já faz, acho que um mês, sei lá quanto tempo faz. Eu encontrei uma fase... Sabe aquela fase que dá item de graça? Rola, essas coisas? Ah, sei. Eu encontrei um server VIP. Caraca. Sorte. Ah, não. O negócio... Nossa, eu dei uma fase que some bem na hora que eu pisei no negócio. Nossa, sim. Eu rio. Nossa, gente. Essa fase aqui era muito... Ai, não. Ai, eu caí. Mas não caí tudo. Graças a Deus. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Eu não sei o que que eu fiz agora. Ah, não, não. O que foi? Eu caí na fase ruim. Se eu voltar lá desde o início... Ai, eu não voltei. Graças a Deus. Eu tô com receio de dar reset agora É Eu só dou reset Quando dá muito ruim Tipo, eu caio mais de três fases Eu dou reset Eu só dou reset quando eu caio Tipo, muito longe Tipo, agora Que eu caí de novo Tá, mas eu voltei na mesma fase Então tá tudo certo Vamos lá Ai, meu Deus Você já brincou daquela brincadeira do Passa Anel? Ai, eu devo já ter brincado Porque eu me recordo desse nome de algum lugar Ah, não, cai de novo É tipo assim, um monte de gente vai pegar Vai, tipo, vamos pegar um anel E daí vai colocar Na mão, tipo Um monte de gente vai ficar meio que juntas Aí vai colocar na mão de alguma das pessoas E a outra vai ter que adivinhar Onde que tá o anel Ah, sim, 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 sim Agora que eu lembrei Eu já brinquei Sofie, eu cheguei na fase rara Ai Eu tô perto, então Sim Olha, gente Toda brilhante Que linda Olha, vou até tirar um negócio aqui Pra passar ela Essas são aquelas que dá item? Não, é tipo Uma fase toda brilhante mesmo Pra cima Eu acho que não tem mais Nenhuma fase rara, Sofie Ah, eu acho que eu sei É umas que são todas brancas Que é toda branca, né? É, é toda brilhante branca Ah, eu já vi ela Ô, sabia que uma vez eu perdi o meu anel Nessa brincadeira do passar anel Roubaram o meu anel? Eu nunca fui muito de ter anel Então eu nunca perdi Nossa, mas era muito massa Sim Não, foi na escola ainda Que a gente tava na hora da saída Aí como ainda A gente já tinha saído, né? A gente tava esperando A pessoa bater o sinal Porque a professora liberou a gente antes Aí ela foi com a gente Porque quando a gente tava Naquela série Acho que eu tava no terceiro ano No quarto ano Aí a gente tava lá Daí a professora ia com a gente Daí ela ficava lá na saída Aí ela fez Daí ela falou Gente, vamos brincar de passar anel? Aí a gente falou Vamos Aí ela pegou o meu anel Pra brincar E daí Eu perdi O meu anel Porque roubaram o meu anel Daí ninguém sabia Onde que tava o meu anel Caraca Cortado A pessoa que roubou sabia Nossa Nossa Nesse ano tem um menino Que fica roubando caneta Nossa, que novidade Nossa, é incrível Ai Nossa, que ódio E às vezes Tu olha pra ele E fala O quê? Perdeu caneta? Foi? Nem tipo É novidade Porque eu acho que Em toda escola Tem alguém Que rouba caneta Né? Na minha sala Você viu Você viu Não, aí você viu O moleque Tem 300 canetas Diferentes No estúdio Sim, cara Tipo Rouba tudo Na minha sala Esses dias Teve Um menino Que ia roubar A caneta Do amigo dele Na caruda Mas daí Ele viu E falou Pra professora A professora Devolve a caneta dele Era o marca-texto Eu acho Ai Eu acho triste Deixou Bacaneta Mais Deixou 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 Cara Agora tem certeza É Não Você agora tem Imagina Ai O jogo terminou Com uma fase Bem rara Não É que eu já Estou vendo o final Ah tá Ah tá Eu estou na última fase Sofia Ai Finalmente Que eu não vou ter mais Que passar Cheguei Cheguei no final Cheguei no final Cheguei no final Cara Eu não tenho que ter mais Graças a Deus Graças a Deus Eu finalmente cheguei Gente Com o vídeo Meia hora E eu consegui chegar E eu estou com muita preguiça Agora De descer lá embaixo Pra terminar o vídeo Então Eu vou deixando esse vídeo Por aqui Eu espero que tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Ative sempre O novo vídeo E é isso Beijozinho Fui Adeus